Eita que forró bom da molesta, entra a gente nesse forrózão Quero todo mundo forrózando, todo mundo balançando o esqueleto no salão Venha curtir o melhor do forró pra de serra da região Todos os sábados, Ivan Ferraz recebe seus convidados no Espaço Cultural Dominguinhos Das 14h às 19h, nas dependências da Associação dos Servidores da Sudene Que fica na rua Lidolfo Golo, sem número, em cheio do meio Recife Informações, DDD 819-9938-651 Apoio Cultural, www.fogozeiros.com.br